Eu não gravo não isso. Eu vou dar um grafo e draw o grafo. Eu vou dar um 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 grafo. Então, escreva Extending to 2 Se nós não conseguirmos, não conseguirmos, não conseguirmos Ele pode ser uma mamãe, né? Você vai entender depois, quando você vai ser uma mamãe Então, escreva Extending to 2 Lhe lhe extending to 2 Então, o que é? Extending to 2, que é? Você tem um momento, um momento, um momento Um momento, um momento Que não, não se não, não se não Você não vai sair do outro, não se não Você pode ver um pouco, certo? Extending to 2, que é? Isso também é uma emoção Isso também é uma emoção How close? Lhe lhe Extending to 2, que é? Se eu não escolho a função de fulgurado, se eu não escolho a função de fulgurado, Então, não se queira. Se eu escolho a tending a 2, se eu escolho a 2, se eu escolho a 2. Se eu escolho a 2, se eu escolho a 1. Então, se eu escolho a tending a 2, e você escolho a 2 e a 2, E você escolhe a x mais 2, então, a tending a y é que está tendo. 4 tendo. Agora, o limite é muito fácil. Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Não é assim sempre? Algumas vezes assim também O limite de extender de 1 x plus 3 Mas não há muita dificuldade Não há dificuldade Não há dificuldade Mas o que acontece? O limite de extender de 1 O limite de 1 não está definido Most of the time Funcion não definido Agora o que acontece? O primeiro trabalho? O que é? Se você perguntar a pergunta Então você pode fazer f O que é? O que é? O que é? Como vai ser? O que é? 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 O que é o que é 1.9? Dime aí O que é. Então, se você tiver 7, você tem um golpeado, ok? Entendeu? E se você tiver 8, você também golpeado, ok? Então, x é igual a 2.0000000000000 E se você tiver 2, você golpeou, ok? Então, você não tem um golpeado em me, ok? Estamos tão close, nós estamos tão perto, por que alguém vem aqui? Então, o x tende a 2 significa que não há ninguém entre x e 2, não há ninguém entre x e 2, mas x e 2 também não há Então, o x tende a 2, não há ninguém entre x e 2, não há ninguém entre x e 2, não há ninguém entre x e 2 Então, o x tende a 2, você tem que acreditar que o x tende a 2, você tem que dizer que você tem que dizer que tudo está aparecendo, ou como você tem que dizer, ou seja, 4, não há ninguém entre x e 2 Porque o x tende a 2, não há ninguém entre x e 2, depois o x tende a 3, não há ninguém entre x e 2, então o x tende em dinha, ou seja, 2 também acontece Não, você sabia com aquilo de um olhar Está uma lei que é verdade Aqui não vai sair de 1.999996 O que vai vai? 1.9999 não vai sair de 1.9999 Quando tem 99999? Não vai sair de 1.9999 Sempre na hora ele sempre estiverá Sempre está todo Está違ado não, é verdade? É verdade, é um alimento É uma realidade É um cheio de 1.999996 Ou então, 2.000003 É um cheio de 1.999999 Não é? Tu quer dizer que o amor é o amor que o amor é o amor que está dizendo. O amor é o amor que está dizendo. Mas você não tem o amor que está dizendo que é o amor que está dizendo. Então, você quer dizer que o amor é o amor que está dizendo? Aí você não pode ter o amor que está dizendo. O que vai acontecer? Entendeu? Está indo embora. Deve ter visto que o amor é tendo. Além disso, não tem mais nada. Quero ver? Eles estão tão perto de um outro. Então, se tending a 2, não esteja, não esteja E esteja, se tending a 4, não precisa chegar em um número no meu coração Eu espero que vocês entendem o conceito de limitado Vamos lá, vamos lá Agora, vamos lá Agora, vamos ver como se escrevemos Como escrever essas coisas Porque se você estiver com um problema, o filho está perguntando um bom, um cão você responde a limit, então ative a sua vida, você ouvir uma história já o que ciente, eu esqueci de passar, depois as coisas, você acha que precisa muito tempo não? ele faz o saco de pleaz, isso é muito importante, assim que essa história é uma história Em uma forma muito abrivated Como você viu, nós temos que SIGMA SIGN USE CARETE PIE SIGN USE CARETE Por quê? Porque você tem que fazer uma coisa muito em pequeno sábado, você tem que fazer CRIMOLS Então nós estamos fazendo CRIMOLS Ok? Dilever neighborhood Dilever neighborhood O POINT é E ponto que a deletida neighborhood Olha aí, E acontece A minus delta se A plus delta Except elemental A This is called the deleted neighborhood of point A Delta is a small positive number Delta is a small A minus delta is a small positive number A minus delta is a small positive Again emotions Zero is a small positive number A minus delta 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 is a small positive number No, 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 no And the pos nos many Let me tell The number one is just right Okay, tell them Irrational Você sabe qual número? Irrational Rational ou Irrational? Você pode dizer isso? Irrational 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 Você precisa escrever o número? Irrational Você conhece o Irrational Você pode dizer qual número? Um 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 Não Não Weацион Um high Um 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 Irrational Não Um Um Prime loro Eu Virgin em que numbre no que no que no qual você está que não se ensina e sempre conhece você pode acompanhar o link que no que no que no que no que se ensina ou no que dentro do outro lado qual número no que no? explicado para mim entram você tenta aproveitando deixa encerar 1 é a fia 1 é uma fia 1 é 1 é 2 é 1 é 3 lelo 2.5 lelo Qualquer real number Qualquer real number A que just produs 1 que just produs Quanto número é infinito Porque o número não é uníquo Então o número não é Quanto número é? Quanto número é? Quanto número é? Se você falar em 1 que produs Quanto número é? Quanto número é? Quanto número é? Minus é Não é? Não é o tipo de Isso é importante Canto número é Porque não sabemos quién é Quanto número é? Quem não sabe Então que você conhecia O número é 1 que produs É Então por favor, diga-me A nome do 1 que produs Quanto número 8 Quanto número é? A verdade não é? Quanto número é? Quanto número é? Quanto número é? No número é? Quanto número é que Podos não tem um único número O número no in this interval, o smallest número no in this interval, não tem um único Não tem um único Por isso, o que dizemos no neighborhood, dizemos muitos números Interval, é uma deletida neighborhood, não tem um ponto O número no in this interval, é uma infinita número E todos são muito próximos Todos os homens, 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 os homens Todos os homens, 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 os homens Então você não pode fazer assim, que eu coloco o número e não coloco Just try to feel the fact Ais assim, pense assim O lugar onde você chega, você fica com medo O lugar onde você fica com medo Ais assim, você chega O lugar onde você fala Você não pode fazer assim Eu não quero fazer assim Você já ganou todos os homens Eu não vou lutar na grandeza election E eu todos vocês os homens Vocês todos são uma coloco O lugar onde você é dela Tudo bem, esses homens Todos os homens na alegrí Aqui os homens, todos os homens Qualos centíl they sejam com a categoria? Em para os homens Em para os homens Em para os homens Porque não é unique, não é? Ok, não? Licka logo Licka logo Licka logo Licka logo Contains infinite points Deleted neighborhood Meio Kitnê points Infinite Deleted neighborhood Meio Points Kitnê Infinite Licka logo Licka logo Licka logo Deleted neighborhood Meio Infinite Point Adi Deleted neighborhood Kaya Kame Licka Right Neighborhood Right Neighborhood Left Neighborhood Right Neighborhood Left Neighborhood Beatei Ye aapka Right Neighborhood Ye aapka Left Neighborhood Ye aapka A Right Neighborhood Ye aapka A Left Neighborhood 2 Say 2 Plus Delta 2 Minus Delta Say 2 Is Prakar Say Or 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 Number You Aapka Lena Chao Likha 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 Right Neighborhood Left Neighborhood O que você está fazendo? 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 Nós não temos comprimento, mas não nos ouvimos. Bom, agora nós colocamos em Bukma, que foi uma festa de uma foto de uma foto do mundo. Hoje eu já vi em uma foto da Bukma, que a pessoa que o preço tem uma foto do mundo, mas ela foi de Bukma. Foi aí que uma vez um dia, os outros fotos são feitas durante a semana, sobre o que os vídeos vão escreveram. Então, o que o preço está sendo seu preço? No momento em que o preço foi escrito tão ruim de um dia, que o preço da 69% é o preço. O que é isso? Deixe-se que 2 pode cortar E depois de cortar Aqui é o que vai chegar? E o que vai chegar? Aqui é que se a ver X é 2 menos E 2 menos 2 menos O que vai chegar? 4 menos E aqui é X mais 2 E se a ver X é 2 menos Então, o limite é Minha first Minha first Minha first é na Tu me lembra a fard Yad a gada o que? Apari a fard 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 Então, o que é que Mujer bata na é Saamne-se que Mujer bata na é Saamne-se que Mujer bata na é Que isso que Value é 4 mais Mas eu não me Bata na é Mua que não Día já rá É Então, isso é Limit is Absolute in nature É que Apari a fard Basta 4 Laira Deixe-se 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 Que isso que Aparibe If examiner Do que Apari, você Recience-se Isso que Apari O que é Apari 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 Hay Que core Apari 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 14 Cora Apari Apari Cora Apari 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 Ou Agora você conhece você mesmo, ok? Licka logo 4 means automatically understood in the neighborhood of 4 Value of function is in the neighborhood of 4 Value of function in the neighborhood of 4 Value of function Limit o que nos conta? Value of function in the neighborhood of a point Limit tells us Value of function in neighborhood of a point Limit tells us Value of function in neighborhood of a point Agar x 2 ke neighborhood mein Toh function 4 ke neighborhood mein Ok? Aghe lipo Agla title Existence of Limit 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 LHL Is equal to RHL Is equal to finite Como se sabe que Limit existindo, então Limit onde existindo, se a limit Limit em que a limit existindo, então Limit em que a limit, left-hand limit Right-hand limit, e dois nomes Estes dois nomes, e finite Estes dois nomes, e dois nomes Highlight Limit existindo, se a limit LHL, RHL berabora e ou finite LHL is equal to RHL is equal to finite LHL is equal to RHL is equal to finite LHL ko kai bar PR se F of A minus Bolte RHL ko E Is equal to finite Ora bhi is ke rangroope Opa dhiri dhiri dhira dhikhaen ghaen Aaj nahi dhiri dhiri dhira Apan dhekhte haen Par filaal to aap yai aad karna aapko LHL is equal to RHL is equal to finite Aaga liekho Seven indeterminate form Seven indeterminate form 7 indeterminant form 0 by 0 infinity by infinity 0 multiplied by infinity infinity minus infinity 1 ki power infinity 0 ki power 0 infinity ki power 0 this is your 7 indeterminant forms these are your 7 indeterminant forms 7 use 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 IIT how do you feel teaching you for IIT is it a job will bring them in a syllabus what do you feel what do you feel you feel it will hang out the job is it a job please tell us 7 indeterminant forms tell me O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 Indeterminate form Quando você tem um corredorista Você tem que irá indeterminante form Mas você vai dar alguma coisa Você vai dar alguma coisa Tire — você vai dar alguma coisa Você vai fazer isso E tipo de secar 다음 dia Agora você vai dar uma corredoria Mas como você vai ficar feliz E assim você não vai dar uma corredoria Essa corredoria foi feita e depois a gente vai ter a value a gente vai dar não got it o que faz com isso? isso é isso isso por causa doido esse pedido o dia esse é isso para isso esse de novo isso é muito bom isso é isso é isso está fazendo isso é isso está fazendo isso é zero isso é esse chanique quebra esse chanique isso é isso que corta isso de novo então isso isso é 0 por 0 into 4 isso que o isso foi isso foi então Então eu vou colocar o texto sobre introdução Então, o que você faz com um fator? Você pode cortar um fator? Você pode cortar um fator, porque você não tem um limite, você não tem um fator de valor. Ok? Então, você tem que fazer todos esses lugares. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Não precisa fazer isso. Fator, Cancel, divide. Isso, você pode mostrar isso? Isso tudo você viu? Você tem que fazer isso? Isso é verdade. Isso é um fator de valor. Indeterminante form. Olha isso. Você pode ver com a log. Se você tem um número de valor? Pegue uma log. O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Então, o que vai? O que vai? O que vai? Então, o que vai diminuindo? O que vai? O que vai ir? Então, qual vai ser uma log. Esse valor é que foi... ...o que vai ser um valor. O que vai ser? É isso aí 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 É? É isso aí É isso aí É isso aí É? É isso aí É isso aí É isso aí É? É isso aí É isso É? É isso aí 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 É? É? É isso aí 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 É isso aí. Segue a graf de sec, o que é 0? E o que é o 1? E o que é o 1? Primeiro, o que é 0? Minimo é 0. O que é o seco que é mais ampliado? E o que é o que é? Ase que é isso que significa que nós vamos colocar o 0 no? Não. O que é o que é? O que é que nós não temos que colocar o 0 no? Se não colocar o 0 no, colocar o 0 no? O que é que nós vamos colocar o 0 no? 0 plus, 0 minus Então, como se tornou? Meu amigo, se tornou assim E aqui também se tornou assim Meu amigo, se tornou Então, se tornou Porque sin inverse 1 Não é definida Sin inverse 1 Não é definida Não é domínio Então, o número que você está fazendo Ele não é Ele não é Você já se amado Ele não é Então, isso não é Então, se não, o que você faz? É, se não, o que vai acontecer? Bom, se não, o que vai acontecer? Não, se tornou Nonsense Isso só acontece em E o que acontece? Então, essa coisa é Só isso, acontece não Só isso não é Isso, o que você está fazendo No ponto que você está fazendo O que está no domínio Zero 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 Numerar, 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 Numerar Numerar e não é Então não há qualquer graça O que foi que você estava fazendo? Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Mas eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Ou seja, eu vou chegar lá Então, há alguma graça que ele estava indo Ah, alguma Resta não é? Mas aqui não é Se inscreva no canal e aí porque 1 vai ter stable não é muito alto não é muito alto sim , isso vai lá o que tem 1 vai para o que faz parte da 1? aqui no fyra como vai com esse grafo? o segundo grafamento eu estou falando uzas então em que vai por isso? no que vai com ele esse grafo vai com esse grafo sem vão estar longe Tchau, tchau. Dê-me para o próximo turno de G.N. Burman. Dê-me para o próximo turno de G.N. Burman. Dê-me para o próximo turno. Dê-me para o próximo turno. Vamos começar a partir de next turno.